E nós estamos de volta para acompanhar a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Vamos ver. Nós tivemos uma reunião com a comissão de senadores e deputados. A partir daí nós apresentamos uma série de sugestões ou uma proposta negocial. Já há uma contraproposta que nós estamos analisando e estaremos prosseguindo isso durante o correr dessa semana. Em resumo, é um processo negocial importante porque aí nós temos dois fatores da maior relevância. Em primeiro lugar, é o fato de que nós temos o que arrecadar esse ano. Porque senão não se justifica fazer um refígio. Segundo, e que haveria uma sinalização muito clara para as empresas, que sim, nós estamos viabilizando, que as empresas paguem suas dívidas, voltem a tomar crédito, crescer, isso é importante. Mas, por outro lado, é importante também deixar claro que não é um bom negócio do ponto de vista da empresa deixar de pagar imposto e esperar um possível próximo refígio, que você pode arriscar. E não se pode dar esse incentivo, quer dizer, as empresas têm que receber a mensagem clara que o melhor negócio é tendo condições, evidentemente, a economia recuperando, o crédito recuperando, etc. A empresa tem condições de pagar os impostos em dia, impostos. Então, isso é muito importante e estamos caminhando nessa direção. A proposta é algo viável ou fica próximo do... Vamos aguardar, porque é um processo negocial, não é? É difícil definir como é que vai ser. Defina essa semana, ministro? Acredito que é um pouco difícil ainda durante essa semana, mas vamos tentar fazer o mais rápido possível. Porque depende do acordo. Mas mexendo no desconto de multijuros, o governo não está disposto a mexer? Ou isso também está na mesma... Não, existem aí diversas alternativas, desde uma alternativa com o uso de créditos cais, a outra alternativa com prazos mais longos e desconto. E existe também um ponto muito importante, que é a diferenciação entre aquelas empresas que têm débitos tributários até um certo tamanho. Vamos chamar de pequenos débitos tributários. Pequenos é uma forma de definir, mas na realidade, esse é o ponto... A proposta do governo foi de 15 milhões de reais de dívida. E empresas maiores, empresas grandes, que têm uma dívida maior. O projeto, o relatório que estava na Câmara, apresentado pelo deputado relator, previa esse número ao invés de 15 para 150. Obviamente é inaceitável. Estamos discutindo isso. Então, estamos aí nessa discussão de onde estará esse número. É fundamental por quê? Porque isso define aquelas dívidas menores, de empresas menores, que podem ter uma entrada um pouquinho menor ou prazos maiores, etc., de empresas maiores e que têm mais condições de absorver prejuízo fiscal e tal, que têm, evidentemente, outras condições. Mas é todo um processo de negociação de diversos setores e diversos... Prazo, entrada, desconto ou não. Então, o uso de prejuízo fiscal, então, não é muito produtivo a essa altura. Nós estamos anunciando que vai ser assim ou assado. É melhor nós chegarmos, de fato, a um acordo e temos um projeto que, de fato, vai estar em andamento no Congresso. E já está certo que vai adiar o prazo para adesão, ministro? A nossa proposta é essa, não é? A primeira ideia teria sido 30 de setembro, este prazo atual é o 31 de agosto, mas não há emenda que propõe esse 30 de setembro. Precisa ter uma emenda já no Congresso apresentada. E o que tem lá é 31 de outubro. Então, é essa data que nós estamos discutindo. O que vai ser notificado novamente pelo Congresso, como eles fizeram nas últimas vezes? Isso é sempre uma possibilidade, mas aí, certamente, não haverá prosseguimento. Quer dizer, então, é um problema para as empresas que têm dívida. Portanto, todos estão sensíveis a isso. É necessário chegar a um acordo que tenha viabilidade fiscal e tributária. Não é só tendo em vista um lado da questão. E é isso que estamos em andamento. Agora, a comissão tem representantes de diversos setores do Congresso e do Senado e da Câmara. E, portanto, eu acho que, no momento que chegamos ao acordo, a chance de ser aprovada aquele texto é muito grande. Ministro, o governo ainda acredita que vai conseguir votar o PL até o dia 31? Espero que sim. Ministro, voltando à santação dos representados, eu sei que não está pronto, mas só para a gente entender, quanto que poderia ser colocado na economia com o saque de PIS para a Zé? Vamos aguardar os números finais que nós estamos afinando aí. Obrigado. Existe uma pergunta sobre outras privatizações, além da Eletrobras. A Eletrobras, no caso, é uma coisa bem específica que estamos discutindo, que é a emissão de uma alternativa, por exemplo, uma emissão primária, etc. Mas a ideia aqui não é discutir a Eletrobras, que já está sendo suficiente e amplamente discutida. No caso da Eletrobras, tão logo tenhamos a definição do formato, já tivemos ontem uma reunião à tarde sobre isso, estamos avançando. Tão logo tenhamos a definição do formato, vamos anunciar. Agora, a pergunta é sobre outras privatizações, tipo, por exemplo, da Lotex, que é loteria, etc., da Caixa. Sim, estamos já em andamento conversando com a Caixa, planejando a ideia que, se possível, a Lotex também possa ser feita durante o morrer desse ano. Obrigado. Obrigada. Essa foi a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, depois que ele participou do Congresso Aço Brasil aqui em Brasília. O evento reúne ministros, outras autoridades e executivos do setor da siderurgia e metalurgia. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.